Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez que eu trazendo pro canal mais um... Vlogger! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser mais um episódio de... Merida! Versus... Merida! Beleza, galera! O negócio é que tá 5x5, tá tudo igual, mano! Tá tudo empatado, eu juro! Elas ganharam... E a gente vai virar! Tente não beijar, elas mandaram bem demais e, velho, pela primeira vez realmente tá muito acirrado. E vamos, Fernandes! Beleza, Fernandes, segura a emoção. O negócio é o seguinte, a prova de hoje é no banheiro. Exatamente, estamos todos aqui, né, no banheiro. E, cara, o objetivo é os meninos esconderem 3 bolinhas vermelhas em qualquer lugar aqui do banheiro, tá? Eu posso esconder dentro da gaveta, embaixo, na banheira, enfim... A gente pode esconder em qualquer lugar e vocês vão ter o objetivo de encontrar, né? Só que o limite de vocês é 5 minutos. Tá, então se nós achamos 5 minutos, o nosso também. Beleza? E aí elas vão esconder e tal. O time que encontrar as 3 bolinhas mais rápido vence. Aí, ah, os dois não encontraram 3 bolinhas. A gente vai ver quem encontrou mais em 5 minutos. Beleza? Então essa é a prova. Vai ser muito, muito, muito competitiva essa. Porque, mano, vai ter que ir atrás da bolinha, ter que encontrar o mais rápido possível, tá? Eu quero que vocês arrebentem o vídeo de like. 100 mil joinhas é a meta pra gente continuar trazendo série pra vocês. Porque é todo dia, às 2 horas da tarde. Mas também tem meio-dia, 6 e 8. Fechou? Então fiquem ligados nesses horários. Se inscreve aí pra gente chegar a 21 milhões. Manda pros amigos, pras amigas, manda pra todo mundo. Divulga mesmo. E tem duas coisas importantes pra falar pra vocês. Primeiro é a DR Clothing, minha marca lançou uma coleção nova, super top, muito legal. Tem roupa pras meninas, tem roupa pra moleque, tem óculos, tem chinelo, tem muita coisa legal. Então dá uma olhadinha, o site tá aqui. Inclusive, se você comprar qualquer coisa essa semana, você vai concorrer a uma videochamada comigo. Então, velho, pede pro seu pai pra você me comprar. E a última coisa é o meu novo canal, galera. Tô com um novo canal aqui, o canal do Gabo. O canal mais pra criança. Então se inscreve, tá aqui na descrição. Tá, canal do Gabo. Vai, se inscreve lá rápido. Agora, nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo, que você vai lá e se inscreve. Fechou? Então é nóis demais. E agora vamos tirar o Jaquempo aqui pra ver quem vai começar. Deixa eu, vai. Eu acho que eu tô boa agora. Não vai, Doutinho. Você vai com ela. Vai lá. Vai, Doutinho. Jaquempo. Jaquempo. Yes! Boa! Boa, 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 boa. Então é o seguinte, galera. Nós vamos esconder as bolinhas primeiro. Então saiam do banheiro, por favor. Vaza. Vaza. Vai embora. X. Saia da vida. Levou lá. Sai do meu banheiro. Não faz a mesa. Chuta que é uma tuba. Beleza, galera. Já escondemos as três bolinhas. Velho, tenso demais, demais, demais. Então vamos lá, hein? Preparados? Vamos abrir pra elas. Vamos sair daqui, hein? Meninas, três. Sai! 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 Não é pra você ficar aí frio! Tá difícil! Achei! Achei! Uhul! Vai! Ahul! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, não vou roubar! Ai meu Deus, velho! Mano, que bagulha, velho! Olha as gavetas, velho! Aqui, assim, ó! Tá meia onda! Não, tá meia onda! Vai em cima, não? É, gente, ó! Eles tão olhando, velho! Eles roubam demais! Não dá pra ver, velho! E agora? Vai faltar uma, vai faltar uma! Não dá em cima, não? Eu não fiz nada pra mim, não dá em cima! Você tá olhando tudo aqui? Mas eu não faço! Deixa eu olhar aqui! Vai, gente, meu Deus! Você tá olhando tudo? Pera, não, vai fazer agora! Miga, aqui não tem, aqui não tem! Não, não sei! Não, amiga, eu tenho que experimentar aqui! E aqui, abre! Oh, eu tenho que experimentar! Não, não, não! 休ia! E aí, eu tenho que trabalhar! Ei! E aí, você tá pensando em pauvão! Aí! Och, e aí, e aí! aaaahhhhhhhhhh eu peguei eu peguei eu peguei nem posso não Acharam 3? qual foi a última que vocês acharam? a no roupão a no roupão foi a última qual foi? qual foi a primeira? a primeira foi qual? nossa ai tinha pouco eu achei essa Achei que ia ser a primeira e foi a última. A gente pegou, trabalhou e não mandou nada. De qualquer forma, elas acharam 3 em 1 minuto e 47. Caraca, agora ficou tenso. Agora ficou tenso pra gente. Mas tudo bem. Agora é a vez delas se esconderem. Manda, elas destruíram o outro. Mancaram isso. Cadê o negócio de vermelho? Lembrando também que não vale botar em ralos. Acho que eu moro de ralos. Atrapalhamos tanta coisa. Mas a gente vai preparar qualquer coisa. Pule com detalhe, não vale estar ali embaixo. Não vale a parte de mármore. Então fiquem ligados. Agora nossa vez. Vamos lá, elas destruíram. Beleza, galera. Já escondemos tudo. Agora pode entrar, gente. Pode entrar. Cadê o pronome? Cadê o pronome? Cadê o pronome? Cadê o pronome? Vai, dá o seu pronome. Vamos lá. Peraí. Ó, a gente tem 1 minuto e 47. Vai! Não, não, não. Não, não. Ficaram 2! 2! Vai! Vai! Pra trabalhar! Achei uma! Duas! 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 Achei! Achei! Achei outra! É ae! 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 e eu achei que elas tinham ido bem porque elas mandaram rápido foram bem só que a gente não sei a gente arrasou a hora que eu vi o saco plástico aqui do papel higiênico alguma coisa aconteceu aqui aí eu fui ver se eu falei mano não tem pra ver todos aí eu li por baixo assim tava lá a bolinha vermelha eu destruí a bolsa eu achei que isso aí que bonde ó que bonde ó que bonde ó que bonde ó vamos botar essa bolinha aí né não é que só olha assim sai correndo pra não quebrar tudo olha a planta olha os treinos do ferrado olha como eles deixaram o banheiro só mostrou mal não vai também é deixa ele que eu vou te vir agora depois a gente vira a soalha aí no céu calça bom ok então tava 5x5 agora tá 6x5 მნლ elevator Segura a emoção! Segura a emoção! Segura a emoção! Segura a emoção! Soooooooool Bom, ok galera, a cara de tristeza A cara da derrota Nossa! Ô exaltou, tenta pra quebrar o negócio Maravilha galera Então é isso, arrebenta esse vídeo de like Deixa muito joinha, 100 mil likes aí Pra continuar essa série Esse desafio do banheiro foi, mano Daora! Se inscreve aí Pra gente chegar a 21 milhões de inscritos Segue a gente no Instagram Segue aqui em cima, segue aqui embaixo Segue todo mundo É isso aí, e lembra Quem comprar essa semana qualquer peça Na loja que tá aparecendo aqui pra vocês Qualquer peça vai concorrer a uma videochamada Aqui em vídeo comigo, então você vai aparecer no vídeo também Fechou? E a última coisa é o canal do Gabo O meu novo canal Cara, se inscreve aqui, tá na descrição Tá? Corre lá pra você se inscrever Pra você não perder nada lá E se você tem um irmãozinho Irmãzinha mais novo Fala pra ele assistir esse canal Porque é um canal focado pra criança Fechou? Beijão pra vocês, valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos Aqui são vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então cliquem aqui rápido pra vocês poderem assistir Mua! Mua! Mua!